Música Bancada Fratellin desafia o Ministério Público, Ropeneteli, ato investiga a clima em crime de cometer Rússia e minoridade. Deputados Joaquim dos Santos, Borululi, Rússia e Bancada Fratellin, desafia o órgão judicial, Rússia e Bancada Fratellin, Rússia e Bancada Fratellin, ato investiga a clima em que tem os ensaios com a clima em minoridade de Sira para envolver o crime organizado. Rússia e Bancada Fratellin, Rússia e Bancada Fratellin, Rússia e Bancada Fratellin, Burania, porque a barra que quando a torturba não é o crime de Bogotá não é o desafio do Ministério Público ou Polícia Cira até investigar a causa principal quando vai a barra que quando é o crime não é isso ou não é uma ruma é a barra que se chama de cota tem que investigar para que é uma nave organiza a barra que se chama de crime não é viola é viola e tem princípios constitucionais se a polícia cira se a polícia cira mas a conselho que investiga a causa principal quando vai a barra que se chama de crime polícia cira não é competência não é duvidoso deputado bancada CNRT Francisco da Costa e Culei o sub-governo ato cria-fale lei IDA o de regula o acto que comete o silabar minoridade lei IDA for protestar uma minoridade entre tribunal polícia no governo tem que harer e cria-fale sim lei IDA que IDA protege disculpa protege minoridade mas justa minoridade não é que sempre a polícia tem que ter polícia na sociedade então tem que regula lei o ambalo para ir manter a responsabilidade mas tem que ter atenção para o serano do ir constituição república democrática timor-leste artigo consagra uma norma geral que a princípio cira-conaba direito labaric siranien a torreta proteção especial russa e família comunidade no estado não é liga ao caso rada o telefone não é causa vítima lá com vida não é tribunal liberta arguido não é não é minoridade não é para a prisão preventiva não é uma apresentação preórica Adriano Verdial Zé Miro Santos de Amém